Olá pessoas, seres humanos da face da terra, como é que vocês estão hein? Este top 5 na verdade é a continuação do top 10 histórias de terror mais trágicas e cruéis que eu conheço e que você respeita. Eu me aprofundei nessas histórias porque eu gosto muito delas, então dividimos aí o vídeo em duas partes para ficar mais confortável para vocês de acompanharem esta reviewzinha da Gruta Cavernosa. Então espero que vocês aproveitem o top 5 aí dessa lista. Eu sou a Raposa do Oeste e você está na Gruta! Quinto lugar, minha gente! Top 5 aí, desde criança, que eu amo demais essa história, tanto o livro quanto o filme deste ano aqui, Carrie a Estranha. Carrie, o livro de Stephen King, um dos melhores livros de terror que eu já li, não que eu tenha lido muitos, eu simplesmente adoro. É um livro relativamente pequeno também, rápido de se ler, profundamente trágica e vou falar especialmente do livro aqui. O filme é muito bom também, acho que é uma boa adaptação e ele passa aquela vibe de algumas coisas que você sente no livro também. Me soa bastante fiel em muita coisa, na atmosfera. E é um filme que eu assisti quando criança, né, que me assustou. Pensei nele à noite, tive pesadelo com a mãozinha da Carrie. Aquela cena clássica, né? Depois de adulta, né, depois dos 20 anos eu fui ler o livro. Triste, tão trágico, tão amargo. É tudo que acontece com a Carrie e a circunstância em que ela tá, que é irreversível, que é... Ela não tem como fugir, afinal, a Carrie é uma garota que, a partir da sua primeira menstruação ali, no ensino médio, desabrocha nela poderes. Que são poderes de telecinese. No filme, isso é mostrado de uma forma bem sutil. Da história do livro, você entende mais detalhadamente que o poder dela é herdado. Existe um negócio de pular gerações, né, uma sim, uma não, se eu não me engano, da própria família da mãe dela. Não sei se é da mãe ou do pai, mas acho que é da mãe mesmo. Que as mulheres herdam esse poder e que esse poder se desabrocha na primeira menstruação. A mãe dela meio que já sabia que isso poderia acontecer. E o livro também mostra outras cenas, né, desde a infância da Carrie, dela experimentando esses poderes. Só que eles aumentam a intensidade na puberdade dela. Mas existe uma cena que eu adoro, assim, do livro também. Uma cena, né, porque eu sempre imagino uma cena. Que ela fez chover pedras na casa dela quando ela era criança. E são poderes que estão ligados às emoções da Carrie. Só que aí tem os fatores, né, com toda essa questão da família dela, a mãe dela é uma fanática religiosa cristã. E ela acha que essas coisas, esses poderes, são o demônio. Então ela é muito cruel com a Carrie. Ela renega essa filha. Especialmente, ela tem medo. Ela tem um medo surreal da própria filha. Ironicamente, ela maltrata a filha a ponto de ela mesma não poder sobreviver, né. Além dessa situação que ela passa com a mãe, que eu acho que é uma das coisas mais trágicas dessa história. Ela vai semeando cada vez mais a ignorância, o fanatismo. A própria menina é um pouco fanática também. Ela vê tudo na narrativa da punição cristã. E aí, pra além disso, a Carrie também sofre um bullying violento na escola, né. Vários teores de misoginia aí. Por ela ser uma garota diferente, né. No filme, ela até que é mais padrãozinha, assim. Mas no livro, ela parece ser muito mais, assim, fora dos padrões. E na escola, ela é muito zoada. Também por ser fanática, por ter uma mãe fanática. Porque as pessoas sabem. Então, ela nem sabe o que tá acontecendo na primeira menstruação. Todo mundo zoa com ela. Ela sangra no meio do vestiário lá da escola. Muito triste a forma como as coisas acontecem com a Carrie. E é uma história extremamente cruel, né. São vários níveis de crueldade de várias pessoas com a Carrie. Até desenrolar naquele momento final clássico que todo mundo sabe, né. Que ela se vinga de geral com a telecinese dela e mata de todo mundo. Inclusive, uma das coisas que mudaram no filme, né. Aquela cena final que os dois, Patricinha e Mauricinho lá, que é até o John Travolta, né. Que é o cuzãozinho da escola. Eles tentam atropelar ela, tentam matar ela. O que é uma grande burrice. Eles não fazem isso no livro. Eles tentam fugir dela no livro. Ela que persegue eles e mata eles. Explode o carro deles. Mas no filme, eles adaptaram como se eles quisessem ir pra cima da Carrie. Eu não sei se eles queriam dar um teor um pouco mais inocente pra Carrie. Mas o ódio da Carrie é bem real, assim. No livro, ela quer mesmo matar aquela galera. Ela quer matar aquele povo. Ela tá com ódio, de verdade. Ela pune em geral, né. Por tudo que fizeram com ela. O garoto mais popular da escola convida ela. A mina mó solitária, né. Sofre pra caramba em casa. Se achou uma princesa por uma noite. Pra ter tudo, né, devastado. E é muito triste também. Porque a Carrie morre, né. Por causa dos próprios poderes. Do próprio descontrole emocional. Ela não tem controle sobre os poderes. Ninguém ensinou ela. A mãe dela, pelo contrário, só afastou ela de conseguir controlar esses poderes melhor. E aí, elas morrem ali naquela casa, né. Sendo desabada, desoterradas, né. Basicamente, o livro, ele é tão cruel. Que depois que acaba repentinamente, abruptamente, Carrie morreu. A outra página é a certidão de óbito da Carrie. É, tipo, muito triste, sabe. E aí, tem alguns relatórios sobre o que aconteceu. A investigação do que aconteceu naquela noite e tal. E eu acho que a forma como Stephen King escreve essa história é muito imersiva. Essa é uma das histórias mais trágicas que eu já vi nessa vida, minha gente. De quarto lugar da nossa lista, Crueldade Pura. Tomie, o mangá do nosso querido Junji Ito. Mestre japonês do terror aí, minha gente. Dos mangás de terror macabros. Tomie, que é uma história que ficou muito popular aí nos últimos anos. Eu li as primeiras histórias. E a primeira, principalmente, realmente é uma das histórias mais trágicas e macabras que eu já vi. É um negócio, assim, seco. Na sua cara, o terror e o horror do que as pessoas podem fazer. A Tomie é uma garota amaldiçoada, basicamente, que se multiplica. Ela tem várias Tomies por aí. E tem várias histórias muito loucas do que ela vai fazendo com suas vítimas, né. Na escola, o rolê das paquerinhas, o rolê das competiciones. E as pessoas meio que aquela falsidade de falar que gosta na frente e fala que não gosta atrás. Aquela coisa toda, intriguinhas, adolescentes, escola, tal, não sei o que. E eles estão, tipo, numa excursão lá, né. A Tomie tá de rolinho com alguém. Algo acontece, se eu não me engano, não sei se alguém empurra a Tomie. Acontece um acidente que a menina se quebra toda e alguém, basicamente, foi na agressividade e causou isso. E aí, todo mundo que meio que odeia e meio que ama a Tomie ao mesmo tempo. A menina tá ali no quase morte, né. As pessoas acham que ela faleceu. Tem gente que tá vendo sinais vitais ainda, é uma loucura. O próprio professor, que tá ali com uns 40 alunos, 30 alunos, tem a brilhante ideia de dar um fim ali naquela vida que vai dar trabalho pra eles. E espalhar Tomie por aí, pra que não seja descoberto o que aconteceu. Então, basicamente, é uma cena bem gráfica, assim, no mangá dos alunos separando em grupos pra serrar Tomie em vários pedacinhos. É um negócio surreal, tenebroso. Eu não vi aquela adaptação da Netflix, disseram que é muito ruim, eu nem assisti. Mas o mangá é muito, muito tenebroso. Quando eles começam a cortar, ela descobre que ela ainda tava viva. E aí, eles resolvem continuar, mesmo assim. Separa a mina todinha, divide a mina em 40 pedaços. Um pra cada aluno, pra botar no lugar e enterrar não sei na onde, bem longe um do outro. Só que, não contavam com a minha astúcia, não é mesmo? Eles não sabiam que Tomie retornaria em cada pedacinho, pra se vingar. Então, a Tomie começa a ressurgir em cada pedaço. E a cada momento que ela é morta novamente, ou cortada, ela se torna outra, e mais outra, e mais outra. É tipo o bicho lá de Sete Cabeças. Tomie não acaba nunca. E aí, vai indo várias histórias trágicas. Tomie é uma das histórias mais tensas. O início já é assim, né? Toma! É, o pouco que eu li já foi bastante chocante e muito trágico. Por isso, merecidamente, Tomie está aqui em quarto lugar. Agora, vamos para o famigerado top 3. Acho que vai surpreender algumas pessoas. Terceiro lugar! Ah, mas que beleza! Estamos chegando ao final desse top 10 maravilhoso de uma hora de gravação. Em terceiro lugar, minha gente, ninguém mais, ninguém menos do que mais um clássico da Tila's Art. Vocês me desculpem, mas esse tinha que estar aqui na lista. Eu não joguei ele, mas eu vi uma gameplay na época que ele foi lançado. E esse jogo, o que ele faz com você, o protagonista da história, é muito cruel. Se eu não me engano, no Japão, é o que a pessoa que te recebe quando você chega em casa fala, né? Se eu estudar, já falei isso. Ah, eu preciso, quero. Põe o gruto aqui, se inscreve no canal, dá like, quem sabe? É um terror realista sobre uma temática extremamente tensa que é revelada no final do jogo. Você é uma garota nesse jogo que você vai em direção a uma casa, a sua casa, né? Numa vila ali, ao pé de uma montanha. Inclusive, parece muito floresta silenciosa lá do Japão também, porque é muito silenciosa a ambientação do jogo. Extremamente chega a ser perturbador. Então você entra lá na sua casa e tal, procurando a mãe. A mãe não tá. Aí é um silêncio danado, uma coisa que vai dando uma ansiedade. Você tá procurando, vasculhando as coisas lá da sua mãe, né? Aí ela vê que a mãe tava devendo, né? Tava com uma dívida estrondosa, parece assombração, parece uma coisa meio estranha acontecendo ali na casa. Daqui a pouco você vai ver, abre um cômodo da casa, quarto da mãe, se eu não me engano. E a mãe tá lá de pendurada, porque decidiu não viver mais. Já é muito cruel com a nossa protagonista, que parece ser uma adolescente. Ela fica sem rumo, tipo, a mãe dela se faleceu, se a si mesma. E ela tá sozinha. E a mãe dela tava com uma dívida, o que ela vai fazer da vida, né? Aí o jogo meio que vai te induzindo a sair da casa, você vai subir na montanha, subir na montanha. Naquele silêncio da noite, a menina deprimida, toda triste, que perdeu a mãe, não tem mais ninguém. O jogo te leva até um tempo, tipo uma parte de um tempo. Tem um espaço, assim, aí tem uma cadeira e uma corda. Pra você. Eu nunca tinha visto um jogo que faz isso com um jogador, né? Bem corajoso, achei bem corajoso da parte dele, colocar essa temática de uma forma tão tensa e tão imersiva, a ponto de você, a protagonista, se auto-falecer, ser a si mesma. E é muito triste. Tem uma atmosfera bem depressiva mesmo. E acaba, assim, naquele silêncio. Um pouco desolador. É um jogo que me impactou muito. Foi o primeiro que eu vi da Tila's Art. E a partir daí, eu fiquei encantada com essa desenvolvedora. E nunca mais larguei mão. Em segundo lugar, vou colocar um aqui que talvez nem todo mundo concorde, né? Mesmo, principalmente com essa posição. Mas é pelo teor também. Esquina Marinka. Esquina Marinka é um terror diferentão. Bem diferentão. Aquele esculte que assiste filme chato, entendeu? Porque, assim, Esquina Marinka também não é pra qualquer um, não. Mas é mais ainda não pra qualquer um do que Hellgirl. Hellgirl é muito mais pra qualquer pessoa assistir. Porque Esquina Marinka é bem parada. Porque Esquina Marinka é um filme muito experimental. Que tem uma vibe muito diferente de narrativa. É uma coisa muito mais atmosférica. De sensações. Né? Não é verdade? Cena de canto. Cena de pé de cadeira. Cena de pé de criança andando pela casa. Cena de escada. Cena de escuridão. É um filme muito conceitual, assim. Todo, todo, sei lá, é diferente do cara. E acho que o diretor também quis preencher um pouco pra ser um longa-metragem. Ele pode trazer uma vibe um pouco paradinha. Mas ele tem uma história misteriosa, que não se entrega muito, bem interessante. Tem ali no início do filme, você vai ouvindo ruídos, né? Dentro de uma casa. Nunca mostra rosto. E dão um contexto mais ou menos do que tá acontecendo. E você vai preenchendo essas lacunas. E parece que alguém caiu da escada. Uma criança. Aí um homem vai correndo, socorre essa criança, né? E volta depois. Aí quando volta ele vai, liga pra alguém, parece. Pra explicar que a criança, né? Não teve nada grave. Se bateu lá. Parece que bateu a cabeça. Mas tá tudo bem. Beleza. Aí tem essas duas crianças. E esse menininho procurando a noite. Na noite é que ele se esbofeteou mesmo, né? Tem a irmãzinha dele. A irmã mais velha. Eles vão perambulando pela casa e vão chamar a mãe e pai. Eles vão vendo que parece que... Cadê os pais? Assim, eles ouvem a voz, mas eles não respondem. Elas se veem sozinhas. De repente elas estão só dentro da casa. É meio que assim, não é bem explicado. Como que desapareceu os pais? Tipo, o pai dele não tava ali, de repente não tá mais. Eles ouvem a voz, mas a gente não. E esses dois pequeninos se vendo sozinhos nessa casa, Tenebrouser, na noite, né? Eles vão lá e ficam o quê? Assistindo desenho na TV. Pra se distrair, porque eles tão com medo. Eles tão se perguntando quando a mamãe volta. Só que aí, coisas esquisitas começam a acontecer dentro da casa. A menina ouve uma voz. Uma voz mais grave, assim. Uma coisa chamando. E a atmosfera parece que faz você sentir a massa daquela coisa sombria ali. É como se você sentisse a presença dessa coisa. Você não sabe o que é, mas você se sente. Como se estivesse ali, no escuro. Chega um determinado momento que o menininho, né? Tá procurando ela também. Ela meio que vai seguindo a voz. As portas e janelas da casa começam a sumir. E aí, essas crianças estão perdidas dentro da própria casa e presas. Uma corrente e um cadeado. Que não é a corrente e o cadeado daqui de casa. Né? Aí eu pensei, que porra é essa? Quem foi o filho da puta que botou um corrente e um cadeado na portão da minha casa e me trancou dentro da minha própria casa? Me trancou dentro da própria casa. E o menino vai atrás da menina. Parece que tá meio possuído. Vai ficando cada vez mais densa a energia do filho. É tudo muito trágico mesmo. Porque são duas criancinhas sozinhas dentro de uma casa assombrada. Você não sabe. Será que eles estão num limbo? Será que esse menino realmente estava bem no começo? Será que ele faleceu naquela queda, na verdade? Eles estão presos ali. Sei lá. Que o menino morreu? Que talvez... Não só um menino. Ou ele imaginou a menina, sei lá. Porque no começo rolou alguma coisa de saúde, né? Então talvez a criança esteja morta e não sabe. O que acontece com a criança que morre e não sabe? Aí tipo, meio que pode ser isso. É verdade, né? É que nem a menina, parece que ouve a voz dos pais. Será que os pais não estão vivos dentro da casa e eles estão mortos dentro da casa? Eu vi no Ecos, mas os pais não estão ali. Que nem os outros. Igual os outros, é. Os outros, inclusive, eu fui muito bom também. Não tá na lista, mas é bom. Gosto. Menção honrosa aí. A última lembrança da criança foi de estar em casa, né? Talvez seja por isso que ela voltou. Porque pra mim parece muito isso um limbo. Ou então aquela back room lá, que é aquele negócio que a pessoa cai numa dimensão que não tem nada. Que só tem coisas perigosas, assim, do nada. Pode ter sido esse pro menino. Caiu da escada e bateu a cabeça. Então talvez ele tenha ido parar numa back room. A parte cruel que traz isso pra lista também, é aquela cena do final toda meio sangrenta. Que mostra lá um canto, como sempre, né? E aí jorrando assim, sabe? Repetidas vezes, aí volta, aí jorra de novo o sangue, aí volta. Um negócio bizarro. Você ouve uns gritos, parece que é a criança. O que tá acontecendo, né? Esse menino sobreviveu? Porque depois que acontece isso, não ouve mais o menino. E aí aparece, tipo, uma entidade muito louca olhando pra você, assim, no filme na tela. Olhando diretamente pra você. E essa cena do final me fez ficar bem, assim, nossa, que negócio ruim, sabe? Meio nebulosa, você não vê muito bem. Mas parece que é um rosto no meio da escuridão falando, assim, com você. Olhando, nossa, tá maluco, mano. Esse filme aí o bagulho é louco, hein? Se você chegar até o final, é muito bom. Quem chegou aí até o final de Esquina Marinka? Fala aqui nos comentários se você curtiu esse filme. Eu gostei muito, achei uma experiência. E eu acho ele muito cruel, com muito traje. Merece segundo lugar aqui nessa lista. Finalmente, minha gente, chegamos ao momento fatídico e talvez muito previsível pra quem já conhece a raposa. O primeiro lugar do top 10 histórias trágicas e cruéis de terror. Nada mais, nada menos do que o jogo favorito da raposa. Fatal Frame 2. Tá no top 1 aqui dessa lista, porque quem jogou sabe. Tudo que a gente passa com a nossa querida Mio, a nossa protagonista. E eu estou falando sobre esse jogo não só pelo final profundamente trágico que motivou a colocar em primeiro lugar nessa lista, mas pela história de outros personagens aí no jogo também, tá? Fatal Frame 2 é um terror japonês, pra quem não conhece aí, dos anos 2000. Toda a estética, a atmosfera do jogo é única. É uma franquia em que você enfrenta, confronta fantasmas. E pra isso existe uma câmera, que é a câmera obscura. É uma câmera que exorciza os mortos, né? Os espíritos dos mortos. Através dessa câmera, você consegue enfrentar esses fantasmas e exorcizá-los, né? Não só enfrentar pra que eles não te faleçam, sufocada, que eles gostam de pegar você no pescoço e chacoalhar. Você, ó, chacoalhar, chacoalhar, morre, 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 morre. Pra você evitar isso, você usa a câmera e além de mais, de quebra, você liberta a alma desse povo. Olha só que bonito. No Fatal Frame 2, o que que acontece? Nós temos duas irmãs gêmeas, Mio e Maio. Quando eram mais novas, estavam brincando e a Maio caiu. Tropeçou, torceu o pé e ficou com o pé zoado pra sempre. Ela tem alguma sequela aí dessa queda. Que ela não consegue correr muito bem, ela manca pra andar. Ela tem dificuldades ali nesse pezinho que ela torceu rolando do barranco. Um dado dia lá, elas estavam passeando juntos do nada. Cadê Maio? Maio? Maio, cadê você? Acredite que essa é a frase que você mais vai falar durante a jogatina de Fatal Frame 2. Onde você está, menina? A Mio, como sempre, desde criança, cuidando e, né, guardando a irmã. E ela vai atrás da Maio. Ela está ali no meio da floresta e, de repente, fica tudo escuro. Do nada, assim. E ela está procurando a Maio. Aí ela vê a Maio lá na frente, numa estrada, não sei lá na onde. Ela vai correndo atrás. Daqui a pouco, quando vai ver, as duas vão parar numa vila. Numa noite, assim. Trevas. E aí elas veem alguém se movimentando lá embaixo. E decidem que é uma boa ideia ir lá. Que a Maio quer ir lá. Ela vai lá. Ela vai. Ela vai que vai. E a Maio, ela se perdeu seguindo umas borboletas. Borboletas vermelhas. Por isso que o jogo se chama Fatal Frame Crimson Butterfly, né? Que são as borboletas escarlate. Ela vai sendo hipnotizada por essas borboletas pra dentro da mata. E elas vão parar nessa vila. Beleza. Que a vila parece estar bem abandonada. Bem silencioso. Logo no início do jogo, já deixa você daquele jeito, né? Super à vontade nessa vila maravilhosa. Ai, meu Deus. Não tem nem morte. Não tem morte. Não tem histórias dos fantasmas que aparecem no jogo. E são muito tristes também. Por quê? Todas as pessoas dessa vila morreram de uma vez. Ocorreu o seguinte incidente, né? Nessa vila, há muito tempo atrás, tinha duas irmãs gêmeas. A Yai e a Sai. As duas, na verdade, foram designadas, né? Há muitas, talvez centenas de anos atrás, a serem sacrificadas. E tem toda aquela coisa igual o Hell Girl lá. Porque tem essa questão do ritual de sacrifício, né? Num poço muito louco que existe lá. A Yai e a Sai. Bem, bem jovenzinha mesmo, que elas tinham que ser sacrificadas. Pra um negócio lá de fechar os portais, o inferno, aquela coisa toda. E o jogo tem muitas referências, né? Da questão do xintoísmo. Mas, assim, misturado com lenda urbana. As irmãs que foram designadas, né? Pro sacrifício. Principalmente uma delas não queria. Uma irmã tem que sacrificar a outra. O mais velho, a mais velha, tem que sacrificar a mais nova. Elas tinham que fugir as duas, por alguma razão. Uma não conseguiu. E eles executaram o ritual mesmo assim. Eles assassinaram uma delas, a que ficou, e jogaram no poço. Então, não conseguiram evitar a morte dela. Só que o ritual não foi feito pela irmã. A menina que ficou, ficou com também um ressentimento. Um ódio muito grande. A sensação de ter sido abandonada pela irmã. Porque ela meio que não sabe que, na verdade, foi um acidente. A irmã não conseguiu retornar por ela. Então, aquilo que ela tá sentindo. Toda aquela injustiça. E o fato dela estar sendo assassinada, jogada no poço. Libera uma energia de ódio. Uma maldição sobre a vila. Que mata todo mundo. Surge um campo de força do buraco negro. Vai matando geral. E condena aquela vila à noite eterna. Por isso que lá, nunca amanhece. Nas trevas. O rolê das borboletas é por causa das mãos. Porque as irmãs, uma tem que enforcar, estrangular a outra com as mãos. E fica a marca vermelha da borboleta no pescoço. Essas borboletas são as almas dessas pessoas sacrificadas. As nossas gêmeas ali, protagonistas da história. Elas estão numa grande enrascada. Enrascada. Como elas são gêmeas, elas foram parar lá nesse lugar. Eles querem tentar novamente reverter a maldição. Fazendo o que? Sacrificando mais. Olha só que legal, né? Então, os sacerdotes fantasmas do mal. Eles levam a Maio pro local de sacrifício no final do jogo. E você tem a opção de fugir sem a Maio. Ou ir resgatar ela. Você chega lá, o ritual já tá sendo feito. A Maio já tá na brisa de ser sacrificada. De alguma forma, tá toda possuída lá. E ela implora pra Maio fazer isso. E a Maio, tomada por alguma coisa, ela mata a própria irmã. Depois de passar o jogo inteiro tentando salvar ela. E a irmã é jogada no poço. No meio daqueles cânticos sinistros daqueles sacerdotes. E a Maio entra em desespero. Cara, sério. Esse é o final mais triste que eu já vi. Mais trágico. Mexeu comigo, assim, quando eu vi eu chorei, inclusive. Porque é muito triste ver o desespero da Mio correndo atrás da Maio. Porque quando a Maio cai no poço, sobe uma borboleta escarlate. E é o espírito da irmã dela. E aí a Mio corre atrás da borboleta, gente. Como se não houvesse amanhã chorando, gritando. Maio, Maio, gritando, tentando pegar a minha... Cara, é muito... Nossa, eu tô até arrepiada, cara. É muito triste. E no fim perdeu a irmã com as próprias mãos. Ela matou! Ela matou a irmã dela! Ai, desolador, cara. Desolador. Mas Fatal Frame é maravilhoso. É um dos melhores games de terror. Fatal Frame 2 é o meu favorito. Rest in peace. Hippie. Descanse em paz. Eu espero que vocês tenham gostado desta lista. Deixa um like aqui se você gostou. E muito obrigada a você que chegou até aqui neste vídeo. Se você quiser dar o seu apoio, o seu carinho, o seu amor pra gruta. Caso você ainda não seja uma grutinha, um grutinho. Se inscreva no canal aqui embaixo. E ative o sininho pra não perder as próximas notificações. Siga-me aí nas outras redes também. E deixa aqui nos comentários se vocês concordam dessa lista. Discordam, discordam da ordem. O que vocês acham? Fica indignada, porque é muito trágico. E dê sugestões também de outras obras que você gostaria de ver comentada aqui nesta gruta de meu Deus. E obrigada pelo apoio de todo mundo que apoia. Nas livezinhas nós temos muita interação também. Então chega a mais. Estamos aqui na gruta pra falar das coisas que a gente gosta. Das coisas do povo lesbian gamer representando aqui. Eu tô muito feliz. Eu tô feliz de estar começando esse quadro finalmente. Se você achou interessante ou conhece alguém que gosta ou que é fanático por algum desses itens da lista aqui. Manda aí, compartilha o vídeo pras suas amizades também. Chama a galerinha pra se inscrever pra gente aumentar a nossa comunidade de grutinhas e grutinhos. Do meu povo gamer GLS. Gamers Ledgas e simpatizantes. E rumo aí às 400, 500, 600, mil inscrições e muito mais. As artistas visual bombando aí. Quem sabe, né minha gente? Quem sabe? É isso aí minha gente. Raposita falando aqui, se despedindo pra vocês. Eu vejo vocês na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.